Um dia desde por poucos, acabei com vida Uma paixão proibida, que foi a maior cilada Até jurei, nunca mais entrei em fria Mas a solidez judia e a vida é engraçada Mas não tem jeito, a carne é fraca e não aguenta O coração atenta, entrega sem pensar nada Tentei fugir, mas de novo aqui estou apaixonado Por outra mulher casada Tá cheirando em crenca, tô de novo em perigo Ela diz que seu marido tá querendo me pegar Eu faço tudo pra poder ficar com ela Se preciso enfrenta a fera pra ver que bicho vai dar Tá cheirando em crenca, tô de novo em perigo Ela diz que seu marido tá querendo me pegar Eu faço tudo pra poder ficar com ela Se preciso enfrenta a fera Pra ver que bicho vai dar O homem quando quer dar uma de valente Tem que ser experiente, ser homem em todo sentido Não adianta ser machão e brigador Se na hora do amor fracassa e passa batido Eu tô na missa e que o jogo é perigoso O amor é mais gostoso, sempre é o complicado Mulher casada que procura outro homem É porque o homem que tem não dá conta do recado Tá cheirando em crenca, tô de novo em perigo Ela diz que seu marido tá querendo me pegar Eu faço tudo pra poder ficar com ela Se preciso enfrenta a fera pra ver que bicho vai dar Tá cheirando em crenca, tô de novo em perigo Ela diz que seu marido tá querendo me pegar Eu faço tudo pra poder ficar com ela Se preciso enfrenta a fera Pra ver que bicho vai dar Se por acaso a coisa esquenta pro meu lado Vou estar bem preparado pra macho nunca dei trégua Não tenho culpa se ela encontrou em mim O amor e o carinho que ele nunca deu pra ela Não tenho medo porque não sou o primeiro Não sou encrenqueiro, mas enfrenta essa parada Pra ser feliz que era essa mulher pra mim Vou até o fim, brinco até debaixo d'água Tá cheirando em crenca, tô de novo em perigo Ela diz que seu marido tá querendo me pegar Eu faço tudo pra poder ficar com ela Se preciso enfrenta a fera pra ver que bicho vai dar Tá cheirando em crenca, tô de novo em perigo Ela diz que seu marido tá querendo me pegar Eu faço tudo pra poder ficar com ela Se preciso enfrenta a fera Pra ver que bicho vai dar Eu faço tudo pra poder ficar com ela Eu faço tudo pra poder ficar com ela Eu faço tudo pra poder ficar com ela